Pela primeira vez faremos algo diferente nesse quadro. Hoje o Vida de Bola não contará a história de um, mas sim de dois jogadores. Primeiro de tudo, sempre alertamos que o Subiu a Bandeira segue todas as normas de prevenção contra a Covid-19 e, portanto, nossas gravações são feitas com todos os cuidados necessários. Sim, meus amigos, por mais estranho que pareça, hoje o Vida de Bola é em dose dupla. Isso porque falaremos dos irmãos Laudrup, que são considerados por muitos os dois maiores jogadores da história da Dinamarca. Não há como falar de um sem falar do outro. Na verdade até dá, mas é que o roteirista aqui não quis. Michael Laudrup nasceu no dia 15 de junho de 1964 em Fredericksburg, na Dinamarca. Já Brian Laudrup nasceu no dia 22 de fevereiro de 1969 em Viena, na Áustria. Isso ocorreu porque os dois eram de uma família de futebolistas. O pai, Finn Laudrup, era jogador profissional e o tio, treinador. Quando Brian nasceu, Finn atuava pelo Viener Sport Club, da capital austríaca, mas mesmo assim sua nacionalidade foi registrada como dinamarquesa. Enfim, o DNA tinha tudo a ver com o futebol e não demorou muito para que os irmãos começassem a seguir os passos do pai. Pena que a aliagem dos Tavares e do Zanetti não teve a mesma genética. No início da década de 70, a família retorna para o país natal, já que Finn atuaria por um clube da capital. Michael, ainda garoto e com apenas 7 anos, ingressou na escolinha de futebol no Van Luz, time de infância do seu pai. Dois anos e meio depois, passou a jogar no time juvenil do Bromby, no qual seu pai estava atuando. Aos 13 anos, seu talento já chamava a atenção do Ajax, mas seu pai achava que era muito jovem para sair do país. Brian veio logo atrás do irmão e também passou a jogar na base do clube do subúrbio de Copenhague. Michael ainda iria concluir sua formação no clube de sua cidade natal, que eu não sei falar o nome, mas está aqui do lado, antes de regressar ao Bromby em 81, onde faria sua estreia no profissional. No clube, já na primeira temporada, Michael rapidamente mostrou que seu talento era superior ao do seu pai. Foi o artilheiro do Campeonato Nacional com 15 gols, além de encantar as multidões com suas jogadas de efeito e um drible que se tornaria sua marca registrada. Puxa a bola para o lado com a direita e continuava a jogada com a esquerda. Simples, mas infalível. Em 82, com apenas 18 anos, foi convocado pela seleção da Dinamarca, sendo o primeiro jogador da história do Bromby a conquistar tal feito. Foi eleito o melhor jogador do país e recusou uma proposta do Liverpool. Quem quer Liverpool perto do Bromby, né, cara? O cara sabe de marrento, o cara sabe de nada. Em 1983, Michael foi contratado pela Juventus, mas não pôde atuar por conta de uma determinação da UEFA. O clube de Turim já tinha o número limite de atletas estrangeiros, Platini e Boniek, e Michael acabou sendo emprestado para Lázio. A estadia em Roma fez muito bem ao dinamarquês, que desfilava em campo. Não evitou a queda da Lázio, mas foi um dos destaques do campeonato. Na temporada 85-86, enfim, pôde estrear pela Juventus, e as expectativas foram atendidas imediatamente. Fazendo uma dupla incrível com Platini, disputou 29 das 30 partidas do campeonato italiano, marcou 7 gols e sagrou-se campeão. E ainda no final daquele ano, seria campeão mundial de clubes pela velha senhora, marcando golaço de empate contra o argentino Júnior, que levaria a decisão para os pênaltis. Passou a ser chamado de o grande dinamarquês. Tá, mas e Brian? Pois é, e o Brian? Você sabia que com apenas um realzinho por mês, você pode ajudar a gente a continuar esse projeto fabuloso que é o Subir a Baneira? Sim, a sua ajuda faz com que a gente consiga produzir conteúdo de qualidade e informação para você, sem contar na alegria, no podcast, em todos os outros quadros, além do Vida de Bola. Então não perca tempo, ajude a gente clicando no link da descrição e seja nosso padrinho, seja nosso sócio torcedor. A gente conta com a sua ajuda e venha para o nosso seleto grupo de sócio torcedores. Brian Laudrup, em 1986, surgiu no profissional do Bromby. Depois de duas temporadas seguidas sendo destaque e conquistando o campeonato nacional, se transferiu para a Alemanha. Depois de uma passagem rápida pelo Bayern Urdingen, foi no Bayern de Munique que chamou a atenção. Com nove tentos em 33 partidas, seria eleito o melhor atacante do campeonato nacional e ainda conquistaria a Supercopa. E aí vieram os anos 90, década de ouro para os irmãos Laudrup. Michael, em 1989, foi para o Barcelona, onde ficou até 94. Pelos catalães esbanjando classe, era titular do time que faturou nada mais que quatro campeonatos espanhóis seguidos. E a Copa do Rei, 89-90 e a Liga dos Campeões, 91-92. Brian, por sua vez, foi para o Milan, onde ganhou o Italiano 93-94 e a Liga dos Campeões da mesma temporada. Michael resolveu então ir para o rival, Real Madrid. Nos merengues, ganhou La Liga 94-95, sendo ele pentacampeão espanhol. Já Brian foi para o Rangers, onde pegou os tempos áureos do clube, ganhando três campeonatos nacionais seguidos. Antes de encerrar a carreira em 98, Michael Laudrup ainda jogou no Viseu Colby e no Ajax, onde ganhou mais dois títulos. Brian encerrou a carreira em 2000, ainda tendo passado por Chelsea, Copenhague e também no Ajax. Começaram no mesmo time e terminaram no mesmo time. Michael ainda segue na carreira de treinador com passagem por vários clubes. Os irmãos Laudrup deixaram uma marca histórica a serviço da sua seleção. Brian somou 57 jogos e 16 gols e Michael fez 104 jogos e 37 gols. Michael Laudrup não participou da Euro 92, mas o seu irmão foi fundamental para a conquista dos dinamarqueses. Brian Laudrup foi um dos melhores jogadores do campeonato da Europa, sendo um dos escolhidos para o 11 ideal da competição. Em conjunto, participaram em várias fases finais de grandes competições, inclusive da Copa do Mundo. Mas o destaque com certeza foi a primeira vez que jogaram juntos e venceram a Taça das Confederações em 95. Foram três jogos no torneio. Todo jogo teve um gol com assinatura Laudrup, o orgulho da Dinamarca. Cara, só uma coisinha. Eu vi que o Romário disse numa entrevista que o Michael Laudrup foi o melhor jogador que ele jogou junto na história. E esse foi o Vida de Bola da família Laudrup. Falando do Michael e falando também do pai dele, falando do Brian, enfim. Gostou? Deixa like, se inscreve no canal, comenta se Túlio, Maravilha e Telvio e Furacão são do mesmo nível dos Laudrup. Essa eu quero ver se comentar aqui embaixo, né? Faz favor. Compartilha, se inscreve no canal, ativa sininho e tamo junto. É nóis. A famosa Dinamáquina.